Que pudesse te fazer sentir, causar que o meu coração, ele só bate em pote Com uma bela melodia pra dizer, porque eu não consigo respirar Com uma bela melodia pra você, o que eu queria te falar E dizer, eu vou você Que pode me mudar, que pode me salvar E a mão de estrela, a mão de estrela, a mão de estrela, a mão de estrela, a mão de estrela A mão de estrela, 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 a Eu sou uma verdadeira pra dizer Porque eu não consigo respirar Eu sou uma verdadeira pra você Porque eu não consigo te falar E dizer que estou a você Que pode te voltar Que pode te salvar Vocês! Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Eu vou te esperar Apesar de eu já decidir Quero ver os olhos ao dizer Do caminho que eu só consegui Sentir com você E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Eu vou te esperar Eu vou te esperar Pelo amor Por tanto dedicação Esses quatro garotos não são nada sem vocês Obrigado Pela foto, pela foto Até a próxima samba Obrigado